É mano, a gente já deu um double kill no script pô É, ó vai tomar um dano ali Mano é muito descarado viado, é muito descarado Ai 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 Mano é muito descarado Olha Tá vendo que ele é muito ruim Tá vendo que ele vai pra cima da torre pra desviar das habilidades rapaziada É assim que se joga contra script pô É assim que se joga contra script Que loucura Você joga na burrice do cara porque ele é horrível no jogo Ele só tem programas auxiliares